Olha a Sofia aí. Sofia que tá isolada do canil. Só sai pra vir pra cá. Já tem uma semana que tá isolada lá. Sem ver cachorro nenhum. Duas cadelas. Desde quinta-feira passada caíram. Quarta-feira passada. Caíram de sinomose, né? Caíram dos quartos. E a gente tentando... Foi passado um remédio, né? Tetraxina e outros. Mas elas não estão conseguindo nem segurar a comida no estômago. Até adiantei a vacina de Sofia, né? Que era pro final de outubro, adiantei. Já apliquei semana passada. E deixou ela isolada no canil. Ela não teve problema nenhum. Tá em observação aqui. Não sei se pegou, se não pegou. Estão lá? Vocês que criam animais. É bom observar isso aí, viu? A questão da vacinação aqui. Então é uma epidemia terrível. Já morreram dois, o vizinho. Eu acho que as cadelas pegaram desse cachorro, né? Que é cerca com cerca. Às vezes toca um focinho, né? Já morreu esse parente de Sofia lá na Bahia. Morreu um outro aqui próximo também. Tem a cadela de um amigo Na cidade próxima Que ele estava cambaleando também E era uma cadela que caça bastante rápido Ele estranhou Aí começou a defecar sangue Tá sem querer comer Então vamos cuidar dos bichinhos A gente vacinando, né? Já tem problema Imagina sem vacinar Olha aí Volta Isso, princesa Muito bem